Bem, de qualquer forma, a ideia aqui é tentar falar um pouco sobre uma pesquisa recente, alguns fatos também nem tão recentes da nossa atividade de investigação, e o tema é basicamente esse que está aí estampado, o fluxo pela curvatura média, em variedades rimanianas, e aí eu exploro dois casos particulares em que esse fluxo é descrito de forma mais precisa, talvez, que são os gráficos e os sólidos. Então, aqui tem, tentei ordenar um pouco essa exposição em torno de três temas, eu não vou obviamente conseguir explorar tudo, eu inicio falando mais precisamente sobre o fluxo pela curvatura média de gráficos, a situação não paramétrica desses fluxos, é claro que eu posso pensar sempre em fluxos no contexto também de superfícies, subvariedades em geral, sem que sejam gráficos, mas essa linguagem aqui permite acessar um pouco mais de informação analítica sobre esse fluxo. Nós temos aí soluções especiais do fluxo pela curvatura média, que são os solitons, e aí tem vários colaboradores, inclusive o Luiz, que está aqui presente, com quem eu comecei essa investigação nas variedades rimanianas, junto com o Marco Higoli, e depois estendi um pouco com outros amigos e colaboradores, aqui tem alguns, o Francisco Martins, de Granada, o Ed Gledson Gama, que ninguém conhece por esse nome, conhece por Nino, o Esco Reino, o Carrolopalho e Jean-Baptiste Castellas, e lá pelo finalzinho, para fazer talvez um arremate e conduzir a temas um pouco mais novos na pesquisa, algo sobre fluxo, network flow, então eu vou descer mais ou menos o que isso significa lá para o final, espero poder chegar a tempo lá, e aí um trabalho com o Reif Mazeu, Mariel Saez e Alessandra Puda. Bem, o fluxo por curvatura média, a linguagem que eu preciso fixar é essa que está aqui, eu vou sempre tomar uma variedade rimaniana, ambiente, vou denotá-la sempre por M barra, como está aqui, e eu tenho uma variedade abstrata, sigma, que eu vou tentar emergir em M barra, e vou emergir segundo, de fato, uma família a um parâmetro, ou seja, eu fixo aqui a sigma, a estrutura rimaniana que sigma tem, a estrutura rimaniana que M barra tem, e vou considerar uma família a um parâmetro de imersões isométricas. A ideia é que eu parto de uma certa imersão inicial, que seria no tempo zero, e tento, de alguma forma, maximizar alguma quantidade, otimizar algum formato geométrico a partir desse fluxo, então esse psi, essa família é um parâmetro, eu posso entender como um fluxo, e esse parâmetro zero até naturalmente é o tempo. Bem, uma maneira bem rica e bem tradicional também de definir esse fluxo, definir a velocidade, a taxa de variação dessas superfícies, dessas subvariedades, é fazer com que elas se movam segundo a sua própria curvatura. Então, isso é muito clássico, e nesse caso aqui a gente está focando em dimensões mais altas, e portanto o que faz papel da curvatura é a curvatura extrínseca, a curvatura média, ou a média das curvaturas principais da subvariedade, tá? Eu já considero nessa subvariedade sigma t, a métrica induzida do ambiente. O ambiente tem uma métrica lá estática, é fixa, eu vou induzir essa métrica dinâmica sobre sigma, essa métrica varia com o tempo, a estrutura induzida dessa geometria varia com o tempo, e essa variação é exatamente essa da equação 2. Note que aqui tem um símbolo indicando que, de fato, eu prescrevo apenas a parte normal dessa variação, ou seja, a taxa de variação perpendicular à própria superfície dada pela curvatura média. Com isso aqui a gente está ignorando possíveis difeomorfismos tangenciais ali à superfície, eu estou ignorando mudança de parâmetros, por exemplo, na própria superfície. Então, curvatura média, só lembrando, é exatamente dada por essa quantidade, que seria a aceleração vista segundo as direções normais, a aceleração de partículas, digamos, sobre a superfície vista segundo as direções normais, a subvariedade é que a gente toma uma média dessas acelerações e isso dá a curvatura média, ou seja, uma taxa média de curvatura vista do ambiente. Exatamente como na geometria diferencial clássica, a gente tem aqui um análogo n-dimensional. Bem, aqui tem uma figurinha, perdoem o ridículo da situação, fiz uma figura à mão e coloquei aqui, mas essa superfície é a superfície inicial, sigma zero, a superfície deformada é sigma t, esse h indica a direção de variação, ou seja, eu estou variando exatamente nessa direção convexa na média, né, rumo à superfície sigma t, essa é a versão infinitesimal da deformação. Esse campo x que aparece aqui, de fato, tem um campo, né, em todo o ambiente, um campo vetorial, esse campo x, já já eu explico o que é, a gente está muito preocupado aqui na interação entre o campo x, que é um campo especial nesse ambiente rimaniano, e o campo intrínseco, o campo, perdão, é induzido sobre as superfícies, que é o campo dado pela direção da curvatura média. Então, a relação entre esses dois é que nos interessa aqui o tempo todo. Bem, então, algumas propriedades desse fluxo, por que considerá-lo? Porque essa velocidade específica, que dá uma a outra qualquer, há algumas razões para isso, né, o fluxo por curvatura média é um fluxo na direção do gradiente negativo da área. Se eu pensar numa formulação variacional e quiser, digamos, encontrar superfícies que são deformadas a partir de sigma zero, e segundo essa deformação eu vou diminuindo a área, ou, por exemplo, diminuindo a área preservando o volume, que seria uma variação do fluxo pela curvatura média com o volume prescrito, em qualquer caso, em um ou no outro, esse fluxo por curvatura média indica a direção menos gradiente da área, ou seja, realmente fluindo ao longo da curvatura média eu estou infinitesimamente diminuindo a área. Então, essa é uma razão para esse fluxo. Uma razão de caráter mais analítico é que se eu fizer expansões, usar ali um referencial local, puder fazer alguma descrição em cartas dessa situação geométrica, o que a gente vai encontrar é uma equação que, numa primeira aproximação, é exatamente essa aqui, e do ponto de vista da análise a gente reconhece o operador do calor, ou seja, exatamente quando eu ponho a curvatura média como velocidade, eu ganho, que a taxa de variação no tempo é dada aqui do lado direito pelo Laplaciano da imersão. Então, isso nos diz que, de alguma forma, é possível resgatar tudo que a gente conhece lá das equações parabólicas clássicas para esse contexto geométrico. Claro que agora é um contexto tão linear, porque o próprio Laplaciano depende da geometria, depende do tempo, então isso não é uma equação linear, só é linear na aparência. Bem, o fluxo por curvatura média também está ligado a interfaces, e isso lá no final a gente vai apontar um pouquinho essa ligação com o network flow, como eu mencionei, por conta, por exemplo, que o fluxo por curvatura média descreve interfaces, a evolução no tempo das interfaces entre conjuntos de níveis de soluções de equações tipo Alencana, então isso é um link também muito interessante. E aqui a gente fala um pouco sobre aquele campo X que estava na figurinha. Tínhamos o campo curvatura média sobre as subvariedades e tem um campo no ambiente. Então, esse campo pode ser qualquer um, naturalmente, mas aqui a gente vai particularizar e sempre pensar em variedades rimanianas que tenham algum campo de uma natureza muito especial, a natureza que nos dê alguma informação sobre a estrutura geométrica desse ambiente. Então, para simplificar, mesmo que eu trabalhe localmente, sempre eu vou considerar que X é um campo completo, ou seja, as linhas de fluxo são completas. Vamos evitar as singularidades por enquanto, então é um campo completo, sem singularidades. E, bem, esse Φ aqui vai denotar o fluxo gerado por X. Alain, todos me escutam bem? Sim, Jorge, perfeitamente. Então, a subvariedade inicial é dada por essa imersão inicial e a gente pode dizer, aqui tem uma definição que, de fato, já estava na literatura difusa e junto com Luiz Alias, que está aqui, Marco Ricoli, nós formalizamos essa definição de soliton, ou seja, uma solução especial do fluxo pela curvatura média que seria uma solução autossimilar. Em que sentido? Bem, como já disse, X gera um fluxo. Então, uma superfície inicial é um soliton para o fluxo segundo a curvatura média, se ao fluir segundo o fluxo pela curvatura média, eu encontro as mesmas superfícies que eu encontraria se eu fluísse ao longo do campo X. Por exemplo, imaginemos aqui que eu estou no RN, X é um campo de translação, um campo paralelo, então, se eu simplesmente transladar a superfície, eu vou reencontrar a mesma família de superfícies que eu encontraria se eu estivesse fluindo desde o começo pela curvatura média. Então, os dois fluxos coincidem, ou seja, as superfícies como conjuntos coincidem, e aí, quando eu digo que são conjuntos, eu estou desprezando eventuais reparametrizações do tempo, então, o tempo aqui pode mudar, ou seja, eu fluo segundo o tempo T e aqui segundo o tempo sigma T, o parâmetro Tau seria talvez diferente, e talvez eu permita também alguns difilmorfismos, ou seja, as estruturas são as mesmas, mas eu posso mudar cartas. Bem, então, há menos de difilmorfismos e há menos de mudanças do parâmetro de tempo, nós encontramos os mesmos conjuntos, as mesmas superfícies fluindo de uma forma ou de outra. Então, se essa extrema, se esse fato raro acontece, então nós temos aí um sólito, ou seja, a superfície com a qual eu começo esses fluxos, de uma forma ou de outra, essa superfície inicial é um sólito pela curvatura média. Se a gente pensar em sólitons de Hitch, tem uma formulação mais ou menos similar aqui. Lá, no caso, são as métricas, que são as imersões. Eu tenho que realizar essas métricas no ambiente, então isso é mais exigente, de certa forma. De alguma maneira, a gente tem uma versão infinitesimal, ou seja, isso aqui é a versão finita, e aqui é a versão infinitesimal. Como é que a gente traduz agora, começando aí para as EDPs, digamos assim, como é que eu traduzo essa equação infinitesimalmente? Uma lei que é muito formalmente similar a quem conhece a equação de Hitch. A gente tem um tensor, aqui, que reflete a curvatura, a descasa curvatura extrínseca, a segunda forma fundamental dessa superfície inicial, que é o sólito, em relação ao vetor curvatura média. Nós temos aqui a derivada de Li, a taxa de variação da métrica, segundo o fluxo gerado por X, lembra que X é um campo no ambiente, então o X deforma a métrica, e essa informação aqui do lado direito nos diz com que taxa essa deformação acontece, e aqui tem a ligação entre a deformação da métrica no ambiente e a deformação da métrica na superfície, e essa questão é dada, portanto, por essa equação. Esse sim de Libra aqui é, como sabem, a derivada de Li. Esse C é só para que a gente possa uniformizar a notação, né? Tem muita literatura sobre sólitos, e cada autor escolhe um C diferente, então a gente resolveu colocar um C arbitrário para não ter confusão. E, bem, essa equação, portanto, dizia a equação infinitesimal correspondente a 5, e, bem, é a equação que a gente pretende estudar quando falarmos de sólito. Isso foi descoberto, quer dizer, isso foi sintetizado, melhor dizendo, foi colocado de maneira mais explícita por mim, por Luiz e por Marco. E aqui é na nossa definição, que de fato é a definição que estende os casos conhecidos, os casos trabalhados, sobretudo no espaço euclindiano, na nossa definição, se eu voltar na equação anterior e tomar traços, se eu olhar para os traços, ao invés de olhar para a segunda forma fundamental inteira aqui, eu tomar um traço dessa segunda forma, no fim do dia a gente acaba obtendo essa equação aqui. Ou seja, a equação me diz que uma superfície é um sólito, ou seja, essa superfície inicial para o fluxo pela curvatura média se comporta bem com relação ao fluxo desse campo X, ou seja, um sólito, se nós tivermos essa propriedade bastante curiosa, de que a curvatura média de fato coincide com a projeção perpendicular, esse símbolo aqui para perpendicular, do campo X. Então, mais uma vez, se eu translado essa superfície e acontece de que essa translação apenas coincide com o fluxo pela curvatura média, então, nesse caso, a superfície é um sólito de translação, em particular, e a gente tem essa relação aqui, onde X é esse campo paralelo, o campo segundo qual eu transladei a superfície. Agora, para a gente, interessa algumas situações que eu vou já descrever. Quando X é paralelo, isso impõe, obviamente, uma estrutura sobre M barra. M barra já não é qualquer variedade. Eu estou admitindo que tem um campo paralelo, então, tipicamente, eu posso dizer que M barra tem a estrutura de um produto. por isso que a gente fala de M por R, ou seja, eu vou pensar M barra como uma estrutura produto, em que M vai ser uma variedade de dimensão N, e o R, esse fator R euclideano, vai corresponder à dimensão extra nesse ambiente. Então, tipicamente, a gente considera M por R. E, nessa situação, o X pode ser um campo paralelo, mas dá para estender um pouco essa conformação geométrica, admitindo também que X possa ser um campo killing, um campo tal que o fluxo, segundo esse campo, preserva a métrica. Eu posso ir um pouco mais longe e admitir que X é um campo conforme, ou seja, o fluxo, segundo esse campo, de fato, gera transformações conformes a cada tempo. De qualquer forma, essa equação 7 é a equação dos solitons, então, é como se fosse uma versão estática, uma versão elíptica, vamos pensar assim, da equação da curvatura média, e aqui a gente tem uma tradução dessa mesma equação, simplesmente com a dimensão 1, que já é o caso aqui, mas tomando o produto interno, projetando a direção do vetor normal. Então, desse lado, eu projeto X na direção normal, e desse lado eu projeto a curvatura média na direção normal, obtendo o escalar da curvatura média. Bem, então, dizer que esse campo X, ele pode ser um pouco mais geral, ou bastante mais geral até, do que um campo paralelo. Então, voltando aqui um pouquinho para a descrição desse cenário geométrico, e por favor, me interrompam a qualquer momento, posso parar e explicar algum ponto, se for preciso. Então, M barra, G barra, E, esse ambiente, Riemanniano, nesse ambiente eu admito esse campo X, e aí eu posso dizer que ele é paralelo, ou é killing, ou é conformo killing, então, aqui eu tenho a equação, por exemplo, no caso killing seria essa, no caso, conforme seria essa aqui, então, vejo que no caso, conforme, ao derivar a métrica, eu obtenho um múltiplo dela mesmo, esse múltiplo é dado por fi, e fi acaba sendo a divergência do campo X, ou seja, a taxa de variação do volume. Então, se o volume não varia, essa taxa de variação é zero, ou seja, se a métrica não varia, a taxa de variação é zero, essa equação é dos campos de killing. Bem, e aí a gente pede alguma coisa a mais aqui, talvez localizando o problema, adotando alguma carta em particular, a gente pode condescender que o X determina a distribuição, e nem sempre essa distribuição é integrável, por exemplo, um caso muito legal em que não é integrável, são os espaços de Heisenberg, as esferas de BG, então, em geometrias bem interessantes, em que há campos killing, sobretudo em métricas, em grupos de Lee, a campos killing, e todavia a distribuição não é integrável. Aqui a gente vai assumir que seja só para não tornar a notação mais complicada, e a parafernália linguística aqui mais intricada. Basicamente, assumir que a distribuição é integrável, e que existe uma folha integral aí, que eu vou, daqui por diante, fixar, é M, essa folha, e, portanto, eu vou admitir, por simplicidade, que uma carta global vai transformar M barra nesse espaço-tempo, digamos, tem M por L. Então, essa carta global vai ser essa, automaticamente isso já é o fluxo parametrizado do campo X. Então, um gráfico de killing vai ser simplesmente eu pego essa folha M, ou pego um domínio sobre ela, pego uma função definida sobre essa folha M, ou sobre esse domínio, e aí sigo, ao longo do fluxo, das linhas de fluxo de X, exatamente o de X segundos, ou seja, eu pego o ponto X inicial, e vou andando nessa trajetória, até atingir o de X nessa altura com relação ao campo killing, em relação à folha inicial. Então, isso vai parametrizar uma superfície, que é o gráfico. Acho que eu tentei aqui, também me expondo ao ridículo de fazer esse desenho, coloquei aqui M, sendo a folha inicial, X, o campo killing, esse aqui sendo um gráfico, por exemplo, inicial, um gráfico de uma certa função U de zero, imagine que aqui eu tenho uma função sobre M, e aqui já tem uma função diferente, que é uma função que depende do tempo, ou seja, eu estou aqui, de fato, interessado em construir a evolução, a evolução sobre curvatura média de gráficos. É aí que a gente liga gráficos ao fluxo por curvatura média. Ou seja, uma vez que eu consigo parametrizar os meus objetos geométricos sobre M, porque eu tenho toda essa parametrização dado pelo campo killing X, então, essa parametrização me diz que, localmente, pelo menos, esses gráficos que evoluem no tempo, são dados por uma função que depende da posição, a posição sobre M, e o tempo, que é esse parâmetro extrínseco aí, que está definindo essa evolução, pela curvatura média. Então, esse é o fluxo pela curvatura média de gráficos, nesse contexto. Se eu olhar para a curvatura média de cada gráfico, em um tempo T específico, então, a curvatura média é relacionada à função que define esse gráfico, que é a função U, por essa expressão. Se eu apagar esse termo aqui, a gente resgata, basicamente, a equação das superfícies, o operador das superfícies mínimas, o operador de curvatura média euclidiano, melhor dizendo. Eu teria esse, basicamente, basicamente, é terrível falar assim, porque está longe de ser, mas isso é, em primeira ordem, digamos aqui, seria o Laplace-en-Diu. Mas aqui tem o W, esse W é exatamente o elemento de volume infinitesimal do gráfico, ou seja, se eu pegar uma porção infinitesimal do gráfico, o elemento de volume é dado por essa expressão, a expressão depende da norma do campo X, que varia com o ponto, vejam que, se o campo Killing tiver uma norma constante ponto a ponto, essa situação geral se reduz a m por r, em que, agora, esse m por r é a métrica produto padrão, e o campo X é um campo paralelo. Ou seja, se a norma não varia, se a norma é constante, eu já posso, de uma vez por todas, dizer que a geometria, e a geometria é produto, m por r, que os fatores não estão relacionados, eles não interferem no outro, e, dessa forma, o campo X é paralelo. Então, em geral, o W depende tanto da informação que vem da função, obviamente, quanto depende também dessa norma que varia ponto a ponto. Sendo assim, obviamente, o W também afeta drasticamente a equação, que se torna uma equação quase linear, por envolver o gradiente aqui, de forma muito, muito mais intricada. e a gente tem aqui um termo extra, que eu posso interpretar como sendo a aceleração das linhas de fluxo. Mais uma vez, se o campo X fosse paralelo, eu não teria aceleração, saindo de M, ortogonalmente, teria um referencial gaussiano, de geodésica, saindo da M, não teria esse termo de aceleração que está aqui. de qualquer forma, esse é o termo de primeira ordem, não vai representar dificuldades analiticamente, do ponto de vista local, não vai trazer tantas dificuldades, mas globalmente, sim, porque isso me diz que algum efeito de curvatura se faz sentir nessa equação, importante a gente tem que considerar, quando for pensar em soluções globais. Uma maneira interessante de escrever, reescrever essa equação, é absorver esse termo dentro desse operador, modificando a noção de divergência, assumindo que essa divergência agora é uma divergência ponderada, então é como se fosse um operador agora, quer dizer, um operador de divergência, que está escrito aqui, basicamente, é a divergência clássica, mais um termo de primeira ordem, e essa divergência, ela funciona bem numa integração por partes, quando eu levo em conta um fator de peso, ou seja, se a gente considerar o elemento de volume rimaniano, eu disser que, além desse elemento de volume, ele tem uma densidade, nessa geometria, então, para integrar bem contra essa densidade, a gente modifica espertamente a divergência se trazendo esse fator de densidade, tanto dentro quanto fora da divergência, portanto, eu poderia dizer que, juntando, de outra forma, essa curvatura com esse termo, eu teria uma espécie de curvatura média ponderada, ou seja, uma curvatura média que conversa com essa densidade, ou eu posso inversamente dizer que a curvatura média é tradicional, mas quem é deformado é o operador diferencial, então, de uma forma ou de outra, a gente teria essa leitura. Bem, essa equação que eu acabo de mostrar lá, que é a equação diferencial parcial, é a equação de Olhe-Lagrange do plano variacional, em que eu prescrevo o elemento de volume, note que tem um rho aqui, esse aqui é o elemento de volume do gráfico, nesse ambiente, ou seja, eu estou extremizando o volume induzido, que seria a área, digamos, essa dimensão 2, mas com o multiplicador de Lagrange, que é dado pela curvatura média. Claro que se eu retirar aqui a curvatura média como uma constante, se a curvatura média for constante, o que eu tenho é a área com volume fixado. Então, essa é a questão variacional clássica de Lagrange. Então, extremizando esse funcional, em relação, por exemplo, à função U, valendo a função U, fazendo apenas uma variação ao longo de funções, a gente tem aquela equação diferencial parcial. Agora, olhando para aquela equação diferencial parcial, esta aqui, vejam que essa equação é toda baseada em operadores sobre a folha. Outra maneira de pensar é que eu tenha operadores sobre o gráfico, ou seja, que eu tenha operadores intrínsecos, e aí eu diria que do ponto de vista do gráfico, eu tenho basicamente uma equação muito próxima com a equação de Laplace. Se eu tomar um gráfico mínimo, ou seja, com curvatura média zero, e se eu, de alguma forma, que a densidade é constante, ou seja, que o campo é paralelo, eu tenho simplesmente Laplace sendo igual a zero, resgata do fato de que um gráfico mínimo tem coordenadas harmônicas. Então, essa equação 10 é basicamente uma versão disso. Desculpa aí se eu estou falando um pouco mais de coisas básicas, para quem já conhece a linguagem, mas eu imaginei fazer um apanhado para quem talvez não seja tão familiar com essa linguagem dessa interface de geometria e equações diferenciais. Então, estou indo um pouquinho mais aqui no básico por isso, em fixar a linguagem. Perdoe, desculpas a quem já tem maior domínio dessa linguagem. Bem, então, agora, se eu pensar, de fato, que em vez de considerar apenas um gráfico, eu considerar uma família e um parâmetro de gráficos que fluem pela curvatura média, a velocidade aqui que é a curvatura média agora passa a ser a taxa de variação da altura dos gráficos. Basicamente, é como se, de forma aproximada, que eu substituísse o lado direito, que diz respeito à curvatura média de um gráfico específico, pela taxa de variação da altura, que está aqui, e com isso, eu tenho a versão parabólica da equação da curvatura média, que é a equação do fluxo pela curvatura média desses gráficos, que são agora dependentes do tempo. Então, vejam que, ao escrever o fluxo por curvatura média nesse formalismo de gráficos, a gente congela, a gente despreza aqueles difilmorfismos tangenciais, e agora tem aqui um gauge fixado nas coordenadas de gráfico, e essa é uma equação quase linear parabólica. é claro, ela precisa ainda ter uma uniformidade, eu preciso realmente estimar o gradiente, o gradiente da função U aparece aqui no W, eu preciso ter estimativas relativamente finas para isso, para que eu possa ter alguma expectativa de usar a teoria clássica e resolver essa equação parabólica. bem, então, só para falar um pouquinho sobre essa geometria, essas geometrias que a gente está considerando, da M barra, levando que M barra é o ambiente riemanniano, essa geometria faz com que eu tenha M por R, ou seja, a folha M vezes essas linhas R, mas agora, possivelmente, a geometria é torcida, essa geometria tem um fator warping, uma função que torce essa métrica, que deforme essa métrica, dessa maneira que está aqui expressa. Vejam só, se Rho fosse 1, ou seja, se eu pudesse reduzir a métrica aqui, a métrica é, enfim, paralela, ou seja, em que M e R tem componentes da métrica completamente dependentes, eu teria a métrica no fator R, como a métrica euclidiana, simplesmente, e a métrica no fator M como sendo a métrica lá da M fixada de uma vez por todas, ou seja, nem S altera X, nem X altera S, que eles têm são independentes. Esse é um caso um pouco mais geral em que a métrica ao longo das linhas de fluxo varia com X. Então, a forma como varia está codificada aqui nessa função ou, essa função Rho nada mais é do que a norma do campo Killing, o campo X. Exemplos, os exemplos são, alguns exemplos aqui são as métricas de curvatura sexional constante, o espaço hiperbólico, é um exemplo disso. A gente tem aqui a descrição em coordenadas desse espaço hiperbólico, já já eu vou indicar quem é R e quem é Teta. Então, aqui tem mais uma figurinha dessas, o ambiente é essa coisa toda aqui, M é essa folha, aqui eu fixo um ponto de referência em M, fixo um ponto arbitrário, quer dizer, tem um ponto arbitrário X, tem um ponto fixado O, tem essa distância radial R, e tem esse parâmetro S. então imagine aqui que essa é uma linha de fluxo em azul, essa é a linha de fluxo do campo X, e aqui eu tenho uma geodésica radial ligando O a X em M, uma geodésica na métrica de M. Então, a métrica em M, se a gente imaginar que M vai percorrer agora todo esse espaço, as cópias de M, percorrem esse espaço transladadas pelo campo X, a métrica não altera nessa direção, ou seja, eu tenho exatamente o efeito do campo Killing, por exemplo. Se o campo, em vez de Killing, for conforme que eu tenho, é uma família de M, M's, cópias de M, que são distintas umas das outras por transformações conformes. Bem, aqui no caso, realmente eu tenho cópias isométricas de M, o parâmetro ao longo do fluxo do campo é S, por simplicidade, e esse parâmetro radial é R. Então, olhando aqui mais uma vez, se a gente pensasse na geometria, por exemplo, do espaço hiperbólico, eu teria um plano hiperbólico, e nesse plano hiperbólico eu teria essa métrica aqui, a métrica, enfim, nas coordenadas gaussianas, por exemplo, que é uma distância radial e tem parâmetros angulares, teta, essa métrica nas coordenadas gaussianas é afetada na direção radial por essa função xi, que aqui é um seno hiperbólico, por exemplo, e na direção do fluxo, o parâmetro R afeta a métrica, ou seja, ao longo da linha de fluxo eu tenho um efeito do parâmetro R. Então, aqui, por exemplo, no caso hiperbólico, eu teria um cosseno hiperbólico. Se eu tivesse M por R sem efeito aqui dessa torção, isso aqui seria exatamente 1. Pois bem, então, aqui a gente tem a esperança de que nessas métricas radiais, vejam que essa métrica aqui ela tem uma invariância rotacional, ou seja, esse fator não depende de teta, eu tenho uma isotropia da M, se eu girar, eu tenho a métrica preservada. Então, para essas métricas rotacionalmente simétricas, a gente tem uma certa expectativa de que se pegarmos aquele EDP do fluxo pela curvatura média, que é aquele EDP parabólica, e se a gente pensar que também as soluções são rotacionalmente simétricas, a esperança é que reduzindo esse problema a uma EDO, a gente possa, pelo menos qualitativamente, descrever as soluções, assegurar que existem descrever essas soluções. Então, por exemplo, aqui a gente pode pensar que se M for rotacionalmente simétrica, e se eu também imaginar que as soluções são invariantes por rotações, então, cada gráfico é um gráfico rotacionalmente simétrico, portanto, aqui, e a gente ainda impõe, por exemplo, uma condição de ortogonalidade, ou seja, eu queria algo como um hemisfério intersectando M ortogonalmente e esses hemisférios todos fluindo segundo a curvatura média. Então, isso é possível de fazer. Então, aqui eu só descrevo, por exemplo, a métrica rotacionalmente simétrica geral, com xi e roux, sendo essas cargas, esses componentes da métrica. A gente tem aqui, portanto, que a U de x em t, a U dependendo do tempo, é dada por uma expressão que depende do raio, apenas depende da distância, a expressão é dada por isso aqui, ou seja, a gente resolve a menos de quadraturas, digamos assim, a equação, e aqui já se vê que há um limite para essa existência, ou seja, eu tenho aqui que relacionar o raio máximo dessa solução com esse quociente, esse quociente aqui é algo expressando uma relação entre área e volume, basicamente. Isso vai aparecer reiteradamente nas nossas contas, essa relação isoperimétrica aqui, que dá, digamos, a curvatura média, digamos, limite que eu posso atingir nessa família de gráficos. De fato, não é exatamente uma área e o volume, porque a gente tem aqui o efeito do campo killing aparecendo aqui o tempo todo. Se eu estivesse realmente com o R igual a 1, eu teria, estritamente falando, a área e o volume sobre N. Aqui, bem, e aí eu tenho que reparametrizar esses raios para que eu tenha, vejam só, isso aqui é baseado na mudança, na taxa de variação dos raios, então eu tenho que redefinir essa taxa de variação do raio, vejam aqui que os raios vão mudando dessa família, então eu tenho que reparametrizar os raios para que, de fato, essa família aí flua segundo a curvatura média. Aí você faz a mudança de variáveis, tá, está descrito aqui, e aí pode reparametrizar esses raios para que a taxa seja a taxa correta de variação. Por exemplo, no caso do espaço euclidiano, as curvaturas médias desses hemisférios são dadas, obviamente, por isso aqui, e a gente tem a reparametrização dada por essa expressão explícita. No caso do espaço hiperbólico, a gente também tem uma expressão explícita e tal, então essa é a descrição dessa família de gráficos fluindo pela curvatura média. Bem, uma coisa interessante do espaço hiperbólico, ou mais geralmente aqui, a gente tem uma variedade M que tem alguma estrutura hiperbólica, por exemplo, imagina que isso aqui é o disco que foi encarrê e aqui é R, então algo interessante é ver o comportamento dessa família quando o centro dessas esferas aqui vai convergindo, digamos assim, para um ponto ideal, um ponto na fronteira assintótica. Então, qual é o limite da curvatura média desses gráficos? Existe algum limite, então esse limite normalmente é dado pelo limite daquela razão isoperimétrica que a gente discutiu antes. Aquela razão isoperimétrica acaba tendo um limite no caso em que M, por exemplo, é uma variedade como espaço hiperbólico e é esse limite último que dá a curvatura média desses gráficos aqui que são os gráficos que definem o máximo que a gente consegue estender aquelas soluções. é o valor máximo da curvatura média que eu possa admitir naquela família a um parâmetro de soluções. Bem, então aqui indo para um resultado de existência do fluxo pela curvatura média no caso em que eu tenho campos killing. Então, o propósito agora é esse, ou seja, o meu cenário é uma variedade rimaniana que admite um campo de killing. E aí eu quero tentar demonstrar existência local e quiçá também global de gráficos que fluam pela curvatura média dentro desse ambiente. Obviamente, isso não sai assim de graça, a gente tem que impor algumas condições, então uma das condições é que se olhar para a M, para aquela variedade, aquela folha horizontal, digamos assim, eu tenho que controlar as curvaturas seccionais da M, eu controlo segundo essa função aqui, então essa função também é, de fato, a expressão da curvatura seccional de uma outra variedade com uma variedade de modelo, uma variedade auxiliar, então a ideia aqui é que M tem uma geometria bastante arbitrária, não precisa ser rotacionamente simétrica, amétrica, alíneo M, mas eu posso sempre, aqui por conta de 15, dessa hipótese 15, eu posso comparar a geometria da M, que não é necessariamente radialmente simétrica, com a geometria de uma M auxiliar, que é essa sim radialmente simétrica e cujas curvaturas seccionais radiais são dadas por essa expressão que está aqui, então por conta disso, a versão do tema de comparação da Hessiana, que é extensamente divulgada nos livros aí de Rígola e Pígola e Sete, nos diz que eu posso, por exemplo, por conta dessa limitação da geometria, da geometria, eu posso ter limitações ou comparações de alguns operadores diferenciais, como por exemplo, a Hessiana ou o Laplaciana, tá, e esse, esse termo que aparece aqui diz respeito exatamente a curvatura média dessas esferas que a gente desenha aqui, me permitam voltar, a curvatura média dessas esferas, na variedade radialmente simétrica, é dada por esse termo, daí a curvatura média começa a ter um papel preponderante quando eu faço essas comparações analíticas aqui, ou seja, 16 envolve informação sobre a curvatura média. Bem, agora vejam só, na variedade, quando eu tenho M e tenho R, e esses fatores, um fator não altera o outro, quando o X é um campo paralelo, as linhas do fluxo são geodésicas, né, e, portanto, não há nenhuma restrição a essas linhas. Aqui a gente tem que impor uma condição adicional, eu tenho que também limitar a curvatura geodésica dessas linhas. Então, basicamente, isso aqui está dizendo, basicamente, que se eu pegar essa esfera e tomar o cilindro sobre essa esfera, esse cilindro tem curvatura média positiva. Bem, aqui tem uma função auxiliar, não vou entrar em detalhes, é uma função que faz o papel, digamos, da distância ao quadrado, por exemplo, no caso, o clindiano, e aí a gente precisa de algumas informações auxiliares que vão envolver essas funções, então, por isso que eu estou colocando elas aqui. E aí começamos uma, uma, percorrer um roteiro, que é um roteiro bem tradicional, pelo menos para a existência local em domínios. Se eu pensar agora mais modestamente, que eu vou tentar provar a existência dessa família de gráficos que flui pela curvatura média, por exemplo, em um disco, em um domínio compacto, que seja, se eu pensar de forma mais estrita nesse objetivo, então, há um programa a ser percorrido, que é um programa bastante tradicional, um programa baseado na versão parabólica da Trillichauder, por exemplo, equações elípticas. O que a gente precisa aqui é assegurar primeiro que para um raio fixo, um tempo fixo, que eventualmente depende desse raio, ou seja, pelo que tem um tempo fixo, tem um raio fixo, nesse cilindro parabólico, digamos assim, espaço temporal, a gente tem em primeiro momento um controle da altura, ou seja, todos os tempos, os gráficos, pelo menos durante esse tempo aqui, esses gráficos todos estão presos dentro de uma faixa. Então, a gente consegue isso, tá? A gente consegue isso. E aí tem duas etapas posteriores, eu não vou entrar profundamente nisso, até porque o tempo não vai permitir, eu queria até que o Alan me dissesse aí quanto tempo eu já gastei, por favor, porque eu não notei quando a gente começou. É 40 minutos, Jorge. Eu já usei 40 minutos? Isso. Uau! Então, eu vou mais rápido aqui. A gente, portanto, tem essa faixa e eu consigo controlar a altura. Controlando a altura, é possível controlar a taxa de inclinação desses gráficos o tempo todo, tá? Então, eu já consigo ter uma estrutura muito mais adequada da equação. E a segunda etapa é que, controlando a altura e controlando o gradiente, tecnicamente, dessas funções, a gente consegue também, por conta da estrutura da equação, controlar a curvatura extrínseca dos gráficos, ou, digamos, as segundas derivadas da função U. E esse controle uniforme se eu fixar um tempo que depende do rádio. Então, essas três etapas, elas são essenciais para que a gente consiga provar a existência primeiro, por exemplo, numa bola. Então, a ideia é essa, eu fixo a bola, fixo um certo tempo, consigo controlar tudo nesse cilindro que está descrito aqui e com esse controle eu consigo obter controles de ordem superior para derivada primeira, derivada segunda, etc. Então, a questão agora é tomar, bem, a M é uma variedade de princípio completa, ou seja, eu posso tomar uma exaustão dessas bolas e tentar encontrar um limite nesse processo, tomar uma sequência de canto ou alguma coisa assim, mas para isso, obviamente, eu preciso de uma barreira global, ou seja, eu preciso de um limitante global. Então, a engenharia mais fina aqui é ter uma estrutura global na variedade M barra ou da M, tal que eu consiga fazer essas estimativas que são localizadas a um cilindro, eu consigo uniformizar essas estimativas com relação ao raio e aí, portanto, ter uma noção de limite decente e razoável que me permita, portanto, provar para todo o tempo, pelo menos para um tempo fixo, provar a existência desse fluxo pela curvatura média. Então, por exemplo, para a gente economizar a exposição aqui e poder um pouco mais à frente, essa é uma ideia esquemática para controlar a altura. Aquela família a um parâmetro de calotas, de calotas esféricas, de hemisférios, a gente usa para isso aqui. Eu coloco o gráfico inicial, digamos, aqui em preto, esse gráfico inicial está descrito sobre um disco, uma parte dele, por exemplo, eu coloco um disco externo, que é a borda desse gráfico radial que está aqui em preto. bem, eu consigo controlar, digamos, esses raios aqui. Então, eu consigo saber o quanto eu sigo para dentro aqui, segundo o fluxo pela curvatura média, usando essa minha barreira, que é uma barreira que eu construo à mão via aquela integral que eu coloquei lá no comecinho. Bem, então, o fato é que, pelo princípio do máximo parabólico, eu continuo com a minha, o meu gráfico dentro da região limitada pela esfera agora em azul, ou seja, o hemisfério em preto flui para o hemisfério em azul, eventualmente, em uma região menor, ou seja, com menor raio, e o meu gráfico fica confinado em toda a evolução futura dele dentro dessa região limitada pela esfera azul. Como o meu tempo é fixo, é aquele T linha, eu tenho também aí uma limitação uniforme para todos os gráficos que fluem de zero a T linha. Então, isso é estimativa de altura uniforme. E aí, há um pouco mais de sofrimento, sempre assim, tudo fácil, com figurinha, para que a gente possa provar estimativas de ordem C1, ou seja, estimativas para o gradiente, estimativas de ordem C2, ou seja, para as derivadas segundas, e com isso fechar esse programa. Então, eu vou um pouco mais rápido aqui, bem mais rápido, de fato, os slides vão ficar disponíveis, com essa parte mais técnica, que a gente usa fortemente as funções que a gente tem à disposição. Não há, enfim, talvez não se seja tão criativo, não sejamos tão criativos aqui, mas as funções à disposição são a distância e a altura, basicamente. Então, combinando a distância e a altura e operando aqui com o operador do calor, o operador da equação do calor rimaniano, sobre a distância e sobre a altura, a gente obtém algumas informações que são de caráter tanto geométrico quanto analítico. Geométrico porque, de fato, aqui, vejam só, está sempre a curvatura média das esferas e aqui está a curvatura média das linhas. Lembrando que a curvatura média das linhas, a curvatura geodésica das linhas, é basicamente essa derivada logarítmica que está aqui e a curvatura média das esferas já foi dito que é exatamente por essa razão. Então, essas relações R e S, essas funções são fundamentais para que a gente comece a construir algumas barreiras analíticas baseadas em funções geométricas que são as que permitirão estimar o gradiente e a e a resseana. Então, deixa eu passar aqui um pouco mais ao largo, por exemplo. Para que eu estime o gradiente, eu vou estimar o ângulo. Aí, vejam só, o ângulo que, não sei se alguém recorda, mas é o ângulo que aparece na equação do solito, exatamente o ângulo entre o vetor normal, a superfície e essa direção privilegiada que é o campo Keeling, por exemplo. Então, esse ângulo aparece aqui, por sua vez, esse ângulo também é escrito em termos do gradiente, portanto, essa equação 24, que é uma espécie de equação da segunda variação da área, aplicada a esse ângulo, essa equação 24, que é a equação de Jacobi, é basicamente essa equação que permite estimar o gradiente, ou seja, eu tenho uma aplicação do operador do calor sobre o gradiente, basicamente. E aí, uma versão simples é quando, por exemplo, a gente tem aqui, eu não vou entrar na versão mais complicada, que é só em terminologia e notação, mas é que, se eu impuser por hora, que a curvatura de heat ambiente é limitada por baixo, a gente tem esse pequeno milagre aqui, de encontrar essa subsolução aqui desse operador, e com isso a gente tem uma estimativa, pelo menos de um raio fixo e no tempo fixo do gradiente para todos os tempos, que depende do gradiente inicial sobre o disco e sobre a esfera, e tem aqui esse fator de normalização que é relacionado com a curvatura ambiente. Então, o 25 é um protótipo das estimativas de gradiente, aqui tem um refinamento, a gente vai, portanto, juntar altura com raio, vai tentar combiná-los e usar algumas barreiras que são muito clássicas da literatura, para estimar esse gradiente. Eu vou um pouquinho mais rápido, por exemplo, no caso em que a gente tem um produto M por R, basicamente, essa estimativa, se eu fixar um ponto arbitrário, durante um tempo T, nessa faixa aqui, a gente tem essa estimativa para o gradiente que envolve, no seu lado aqui direito, objetos geométricos como essa limitação no tensor de Hitch, essas expressões que se, etc, que envolvem a geometria tanto da folha quanto das linhas, então, são estimativas que são obtidas de certa forma analiticamente, mas cuja expressão é de caráter geométrico. Bem, aqui eu vou simplesmente ignorar essa parte toda que é as estimativas de segunda ordem e aqui tem esse resultado que é, sintetizando toda essa discussão, é o resultado que nós obtivemos, né, essas limitações 15 e 17 são a limitação da curvatura seccional do ambiente em termos da curvatura seccional daquele modelo, né, o modelo rotacionamento simétrico e 17 é a condição que me diz que de fato a curvatura geodésica das linhas é limitada pela curvatura média das esferas, ou seja, que basicamente os cilindros são convexos na média, então, essas duas condições juntas me dizem que nessa variedade que é a variedade dotada desse campo de Killing, vai existir um fluxo pela curvatura média de gráficos inteiros, cuja condição inicial de fato é um gráfico suave, inteiro também. Aqui tem só uma ligeira generalização em que a gente tem o fluxo pela curvatura média talvez com um termo de força, um termo que modifica esse fluxo, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui, tá? Então, a existência global desse fluxo por curvatura média por gráficos inteiros numa variedade com essa estrutura geométrica que a gente descreveu no começo. Então, aqui é um pouco a ilha nova, também eu vou passar o largo, eu já tinha descrito antes, né? Verbalmente. Bem, e aí, indo para essa parte mais relacionada ao que a gente tratava lá no começo, ou seja, você tem um fluxo por curvatura média, mas partindo de uma solução muito específica, muito especial, que é um sólito. Então, aqui a situação bem, não particular, mas uma situação bastante, que demanda bastante da geometria ambiente, dizendo aqui, impondo que a M barra é um produto, ou seja, o X é um campo paralelo, e aí, nesse caso, a equação dos solitons, mais uma vez, está expressa aqui, ou seja, a curvatura média é proporcional ao ângulo, essa que seria basicamente a tradução dessa condição de ser soliton, ou seja, a superfície inicial que é um gráfico é soliton, se isso acontece, analiticamente, se isto é que acontece. Então, se essa velocidade de translação, digamos assim, essa equação tem que ser resolvida, quando está analítico, o lado direito aqui também depende do gradiente. Então, temos que passar a resolver. Bem, se eu esquecer tudo sobre curvatura média, fluxo pela curvatura média, esquecer essa informação parabólica e me concentrar apenas nessa equação aqui, eu posso imaginar que essa equação corresponde à equação de Olli-Lagrange, mais uma vez, para uma certa modificação do volume, ou seja, ao invés de calcular o volume da M, que é o gráfico, segundo a métrica induzida, que deveria ser M, dM, ou seja, o volume infinitesimal da M, ao invés de pensar nesse volume, a gente põe aqui uma densidade, que nesse caso, simplesmente, é a densidade que depende do parâmetro tempo, aqui nesse caso, e esse funcional eu obtenho essa equação de volta. Se eu derivar outra vez esse funcional, a gente obtém esse operador, que é o operador de Jacob, o operador de estabilidade nesse contexto. Não vou entrar muito em detalhes aqui. Bem, então, a questão é resolver aquela equação diferencial parcial, pelo menos, na produção de alguns exemplos em alguns espaços. Então, a gente imaginou, por exemplo, que além da M barra ter esse campo paralelo, nós também vamos exigir aqui que a M seja rotacionamente simétrica, voltando àquela ideia dos modelos, os modelos que são modelos radialmente simétricos, tem métricas mais simples, digamos assim. Então, a métrica geral é essa, e a questão é saber que condições tem que ser, ou que condições tem a curvatura desse ambiente para que eu possa encontrar soluções globais. Bem, a IDP se reduz a um EDO, e no caso do, por exemplo, em que a M, a folha, é o disco de pão em carreira, é o espaço hiperbólico, a gente tem exatamente que ser dado pelo ser hiperbólico. Então, a EDO é essa, e aí, inicialmente, com o Paco e o Martim, fizemos um trabalho para investigar se faz esse sentido, se tinha exemplos nesse contexto aí, de fato tem, esse trabalho já deriva, né, de um trabalho, esse que já mencionei com o Luiz e Marco, em que se colocava as equações gerais para sólitos em ambientes mais gerais, aqui a gente especificou para sólitos de translação em M por R, e esse M ainda mais sendo o espaço hiperbólico. Então, aqui a gente consegue, de alguma forma, reproduzir os achados que já eram conhecidos no espaço eucleidiano, em que aqui eu tenho R e N por R. E aí, lá, há soluções muito bonitas, soluções bem interessantes, esse aqui, por exemplo, é o catenoide, essa teoria, tá? A gente imagina que o catenoide tem a figura tradicional, nesse caso aqui, ele flete dessa maneira e isso aqui é conhecido como wing-like soliton. Então, esse rapaz aí diverge, essas duas folhas aí divergem, mas, de fato, a gente tem um comportamento limite da inclinação que é dada por isso aqui. Existe uma expansão assintótica dessa solução, é possível, o Paco é abelidoso aí com matemática e consegue também resolver as coisas numericamente. Mas a gente tem uma expressão assintótica bem explícita e depois, né, que eu vou já descrever, eu, Carlos Lopayne, ex-correino, em G. Batista Castellas e eu, nós fomos lá e mais uma vez fizemos essas expansões e tentamos ver quando é que eu poderia substituir H de N, ou seja, o espaço hiperbólico por uma variedade mais geral, uma variedade que tem a curvatura negativa completa, ou seja, uma variedade de Cartan-Radamar e que condições as mais gerais possíveis a gente deveria impor sobre a curvatura seccional para continuar tendo soluções qualitativamente como essas. Então, para nossa surpresa, dependendo, inclusive, da curvatura, das condições sobre curvatura, eu posso ter solitons, como esse aqui, mas que são limitados. Aqui a gente não tem esses exemplos limitados, eu vou descrever aqui a lista. A lista é essa, ou seja, em HN por R, então a gente fixa uma geometria particular, embora uma geometria interessante, porque tem muitas isometrias, e usando as isometrias do ambiente que fixam o disco, imaginando que meu exemplo de soliton também é invariante por isometrias, a gente encontra a descrição que é aqueles que são invariantes por rotação, em torno de um eixo vertical, e rotações aqui que são chamadas isometrias elípticas, então a gente tem ou esse wing-like soliton, ou uma solução que é chamada de ball soliton, que é um gráfico inteiro sobre o espaço hiperbônico. Nós temos também situações em que eu tenho translações ao longo de uma geodésica fixada. No caso do espaço eucleidiano, em RN por R, há uma família chamada de Green Reaper solitons, que são exemplos confinados a uma banda. A geometria lá, aparentemente, é a geometria eucleidiana, mas de fato é a geometria ditada por uma métrica, que é a métrica de humana, a gente vai já comentar um pouco sobre isso, então para esses solitons eu tenho um confinamento, eles ficam em uma banda que tem inclusive uma largura bem definida, e aqui não, a gente tem, se a gente impuser que os sólidos são invariantes, são invariantes por translação ao longo de uma geodésica fixada, ou seja, se tem uma espécie de um cilindro, então nesse caso não tem escolha, eu tenho que varrer todo o disco, não há essa banda. É que no espaço eucleidiano acontece um fato único, se dá uma geodésica, a equidistante também é geodésica, aqui não existe isso, então o nosso pressapagar foi ter um exemplo inteiro. E além do mais, eu posso levar todos esses exemplos rotacionamentos simétricos, lembra, eu posso pegar as esferas e levar para o bordo ideal, ou seja, o centro se torna o centro ideal, o centro infinito, e aí eu tenho a mesma figurinha que está aqui, basicamente, agora imaginando que ela foi levada lá para a fronteira assintótica, então tem os ideal, both solitons e companhia. bem, então, trabalhamos bastante no HN por R, aqui tem, eu vou passar um pouco disso também, só indicando que depois com Reino, Martim e Nino, nós conseguimos resolver um problema de platô, porque, de fato, esses solitons são superfícies mínimas, então cabe ver condições da imensibilidade sobre domínios para que eu possa produzir sólidos de translação, é chamado problema Jenkins Seren, e a gente encontrou aqui essas soluções quando os domínios são dessa forma, e aí vocês veem que a noção de convexidade agora, que seria antes de se esperar, essa noção é bem, é bem, digamos assim, peculiar, porque a convexidade é quando eu tenho limitações exatamente por essas curvas que eu descrevi, que são curvas sobre uma faixa chamadas Green Reaper, então, esses são os domínios fundamentais sobre os quais a gente consegue resolver essa equação das mínimas que gera solitons de translação. Então, isso foi um exercício um pouquinho trabalhoso, mas para provar a existência do correlato de soluções de Platô para esses solitons. Bem, e aí eu dizia que se eu ao invés de HN coloco M, agora eu devo supor que M tem novamente curvatura negativa, mas aí eu libero aqui a curvatura negativa para ser uma função com decrescimento mais intenso, e as condições são essas, de decrescimento muito rápido, e o que a gente tem é um teorema como esse, com essas condições de curvatura, existe de fato um gráfico inteiro limitado, que é bem interessante aqui, a gente consegue ir na contracorrente dos exemplos conhecidos, com essas condições geométricas. E aí, finalizando realmente, tem um programa em execução, vejam só, a gente falou de solitons e falou de curvatura negativa, e as solitons a gente já descreveu como sendo soluções bem especiais para o fluxo pela curvatura média, porque se reduzem, entre aspas, a resolver a equação elíptica, solitons, eu não comentei isso, mas eles também servem, pelo menos no caso do Clenino, para descrever as singularidades que surgiram no fluxo pela curvatura média, após um low-up bem específico, e aqui a gente tenta, de alguma forma, mais uma vez, juntar curvatura negativa, solitons e singularidades. A ideia é fluir, vejam que toda hora a gente falou de fluxos em que as superfícies são regulares, suaves o tempo todo. A questão agora é fazer fluir configurações que são singulares. mais, Gabriela, mais cinco minutos ou menos? Eu já estourei tudo. Fique à vontade, professor. Estou acabando aqui, realmente. Então, a ideia, por exemplo, é fazer esse tipo de fluxo aqui, ou seja, eu tenho a situação mais simples, aqui eu tenho curvas, então, se fosse esses ramos sigla 1, sigla 2, sigla 3, eu simplesmente, por exemplo, poderia fluir segundo a curvatura geodésica, mas aqui o desafio é fazer esse fluxo ser bem definido, mas preservando essa singularidade aqui, essa junção tripla nesse ponto, e talvez até pensando que essa equipartição aqui do ângulo, essa condição de irregularidade com ângulos a 120 graus, seja também mantida. Então, esse é um problema, e aqui, qual é a conexão disso com o solitons, e com a curvatura negativa? Tem duas interpretações possíveis aqui desse problema. Eu posso pensar num plano aberto, ou seja, esses ramos se estendem, e aí, uma questão interessante é que é possível resolver, ou seja, é possível provar a existência desse fluxo, pelo menos por um tempo, short time existence, só por um tempinho aí curto, a gente consegue demonstrar a existência impondo aqui as condições assintóticas para esses limites. e essas condições assintóticas são sólitons, ou seja, os sólitons são, digamos assim, os que descrevem, parametrizam as possíveis junções com as quais você pode começar o problema e garantir a existência de curto prazo. Essa é uma ligação desse problema com os sólitons, que a gente já falou bastante a respeito. A outra conexão é que eu posso pensar que isso aqui é uma fronteira ideal, ou seja, existe uma geometria hiperbólica aqui, e aí eu faço uma, eu imponho condições sobre a geometria conforme, digamos, dessa distribuição de pontos. Então, é outra maneira de refrasear esse problema, pensando que essas junções ou estão numa bola ideal, ou assintóticas solitons, nesse caso aqui, solitons para curvatura geodésica. Tem uma longa história esse problema aqui, e tem muitas contribuições de Manteigasa, aliás, a figura foi tomada deles, Manteigasa, Cluda, Novaga e vários autores, tem contribuições também de Neves, Schutze, Schnurren, não, Neves, Schutze, infelizmente esqueci o outro autor. E aqui a gente tem uma versão desses resultados, em que o experimento foi não tentar, tentar não usar teoria geométrica na medida, que é, ou mais das vezes, a ferramenta clássica. Aqui a ideia foi tentar entender a natureza daquele operador de calor em torno dessa singularidade, tentar criar um blow-up específico em torno dessa singularidade e descrever o núcleo do calor que é vetorial, aqui, porque eu tenho o núcleo do calor para as três curvas, e naturalmente essa matriz que descreve o operador do calor é uma matriz não diagonal, ou seja, tem informações vindo de toda parte, então o blow-up é feito aqui e é utilizado uma black box do Ralph Mazel, que é realmente o pesquisador líder aqui dessa pesquisa, dessa investigação, que é a análise micro-local de operadores em torno de singularidades ou em torno de extratos em variedades estratificadas. Bem, então, isso é apenas uma propaganda de capítulos futuros, a ideia de que, bem, se agora, ao invés de pensar em encontros de curvas, eu colocar encontros de planos ou de superfícies, que tem essa configuração do esqueleto do tetraedro, será que é possível pensar nesse problema? Qual seria a estrutura do contorno ideal? Os solitons que a gente tanto falou a respeito são os que descrevem o comportamento assintótico dessas bandas, desses planos que se encontram nessa configuração, então tudo isso aí é coisa por fazer, também tirei a figura de beletina emprestada para hoje, e eu só agradeço pela atenção de beletina emprestada, então... Obrigado.